Música Nós estamos hoje no Clube Atlético Monte Líbano para a celebração do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora Premiamos 10 prefeituras, 10 categorias que fomentam o empreendedorismo no estado de São Paulo Música Nós ficamos muito felizes com todas as prefeituras premiadas mas principalmente com todas que participaram, que acreditaram nessa parceria que sabem a importância do pequeno empreendedor inclusive o metro local para geração de emprego, para geração de renda Música É o reconhecimento de uma equipe de pessoas competentes e capazes que representa muito os nossos mais de 4 mil funcionários ligados diretamente à nossa educação A união de toda uma região para desenvolver o turismo no interior do estado de São Paulo A cidade é uma instância turística e ela necessita desses empreendedores Coroa o trabalho que vem sendo realizado há alguns anos já com o pessoal da agricultura, da educação Com as compras governamentares nós conseguimos aumentar em mais de 600% a arrecadação no município Isso aí, que nós estamos no caminho certo, junto já está criando o projeto com o Sebrae Que através desse projeto, pequenas empresas, médias e gigantes do setor foram fazendo muito desenvolvimento no ecossistema que hoje é muito completo O Sebrae nos força a fazer isso quando cria o prêmio E parabenizar o Sebrae também pelo trabalho que vem sendo feito com os municípios O Sebrae também pelo trabalho que vem sendo feito com os municípios O Sebrae também pelo trabalho que vem sendo feito com os municípios